As profecias, são dádivas divinas de misericórdia, para que a humanidade se prepare, para as tribulações de purificação da terra. Antes do dilúvio, Deus enviou profetas, para alertar seu povo da necessidade de arrepender-se dos pecados, fazer penitência, rezar e mudar de vida. Aquele povo, desobedeceu a Deus, e o resultado, vocês já sabem qual foi. Hoje, da mesma forma, Deus tem permitido que a mãe de Jesus, através de alguns videntes espalhados pelo mundo, nos alerte e nos prepare, para a purificação da igreja de Cristo e do mundo. A cada dia que passa, vemos a grande variedade de sinais, que se tornam cada vez mais definidos diante de nossos olhos. A divisão na igreja de hoje, só não percebe, quem não quer, ou não tem interesse algum nos rumos da religião. Dois papas no Vaticano, cardeais contra cardeais, bispos contra bispos, sacerdotes contra sacerdotes, este, é o cenário atual. A perda da fé, a confusão espiritual, as profanações dos lugares sagrados, a natureza mostrando a sua força, o poder político aprovando o aborto, a ideologia de gênero, a eutanásia etc. Neste tubilhão dos tempos de tribulação, virá o anticristo, que, junto com o falso profeta na cátedra de São Pedro, fará surgir a falsa igreja mundial, inserida no contexto da nova ordem mundial, que enganará, a muitos. Levando-os, levando-os à perdição e à condenação eterna. Necessário se faz, uma preparação para atravessar esse tempo. Através da oração sincera e piedosa, nascida do coração, para a salvação e conversão do maior número possível de pessoas. Assim como o mal age, o bem, deve multiplicar-se por toda a terra. Desse modo, as orações nascidas dos corações amantes do bem, se espalham pela criação, se multiplicam, tocando os corações que se convertem. Rezem, rezem, nos pede desesperadamente Nossa Mãe Santíssima, nas suas mensagens. Rezem o rosário diariamente em família, rezem o terço da Divina Misericórdia, peçam auxílio ao anjo da guarda, façam cruzada de orações, jejum, sacramentos, participem das santas missas. Essas, são nossas armas de defesa. Se utilizarmos com humildade, estaremos protegidos e mergulhados na graça de Deus, e assim atravessaremos a tempestade, sem naufragar. Nossa Mãe Santíssima deseja, que todos os seus filhos, triunfem com ela na vitória sobre o mal. Mas é preciso, que façamos a nossa parte, porém, devemos fazer tudo isso, com serenidade. A nossa luta, deve ser de forma simples e humilde. Arrogância, não agrada a Deus. Muitos dos nossos familiares, principalmente os mais jovens, não conseguem compreender o que realmente está acontecendo no mundo, em termos de religião. Eles estão muito preocupados, com os seus celulares, com os joguinhos eletrônicos, com seus artistas preferidos, e os mais velhos, com as suas novelas, e os programas de entretenimento na televisão. Mas cuidar da vida espiritual que é bom, não querem, não é mesmo? Nós temos corpo, e espírito, mas a grande maioria, preocupa-se muito mais em cuidar do seu corpo, que tem prazo de validade e dificilmente ultrapassa 100 anos, do que, com o seu espírito, que é eterno. Legenda Adriana Zanotto